Como saber o limite de perdoar e o de se doar diante da ingratidão e agressividade vindos do pai e irmã? Sou de uma família inteira disfuncional. Iniciei os estudos da doutrina espírita recentemente. Nessas relações de famílias disfuncionais, existem conflitos que são conflitos perdoáveis. Perdoáveis. Consegue resolver, pacificar. Às vezes é uma irmã que é irritada, briga sem motivo, ela é meio destemperada. Mas a gente com um pouco de habilidade dá para levar. Tem vezes que a família disfuncional gera muitos machucamentos maiores do que a gente é capaz. de suportar. E a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. Então, se eu vivo em um ambiente familiar, em que o machucamento é maior do que eu posso suportar, e eu sinto que eu estou adoecendo, porque as feridas provocadas pela convivência são muito profundas, eu não consigo nem cicatrizar, corta, antes de cicatrizar já vem e fere de novo, então eu estou ficando sem área, eu fico... Quando eu me aproximo de casa, eu digo, meu Deus, eu vou chegar naquele lugar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando você começa a ter medo de ir para casa, a angústia de estar em casa, pode ser um indicativo de que você está adoecendo. Então, existe um recurso que a psicologia chama de distância amorosa, que é você manter uma distância sem desenvolver um desamor. Eu vou largar você para trás, e bate a porta, e sumam, morram todos vocês. Não é esse o sentido. Mas é você dizer assim, não estou mais suportando, vou precisar morar em outro lugar. Mora no outro canto, se for o caso, e visita a família. Domingo vem ver, passa de dia para ver, mas procura um canto de paz para poder dormir, para não viver atormentado com pessoas que nos incomodam demais. Então, em famílias disfuncionais, a distância amorosa, ela pode ser uma estratégia interessante quando a gente não dá conta. Quando nossos pais são bem velhinhos, velhinhos, velhinhas, estão com os cabelinhos tudo branco, tem mais cabelo, estão bem velhinhos, eles já não se governam mais, eles não têm mais condição nem de tomar conta de si, por mais que eles sejam difíceis, aí o esforço é de cuidar. Mas eu não aguento. Mas se está velho, já está velho, a mamãe já não dá mais nem conta, nem de nada. Então, você vai ter que fazer um esforço e curtir como se fosse uma criança. Fala as coisas, tá, tá bom, tá certo, tá bom. Nossa, a senhora reclamou de cinco coisas hoje. Vamos ver se a gente elogia pelo menos uma, para dar uma arrumada, porque rabugice, não tem quem aguente uma pessoa rabugenta desse jeito e tal. Isso aí curte, tem que curtir, porque senão você vai enlouquecer. Se tiver nessa faixa de idade, em que a pessoa já está com Alzheimer, sequelado, com problema, na medida em que a pessoa está bem velhinha, então a gente faz esse outro tipo de movimento. Mas famílias disfuncionais adoecem e enlouquecem as pessoas. Fique de olho atento, que às vezes vai precisar da distância amorosa. que às vezes vai precisar da distância amorosa. Então,